Fala galera, Quick aqui, hoje a gente vai falar dele, o famoso, o saudoso azulão Mega Man X. Sim, esse jogo que vai sair agora, o Mega Man X Dive, reimaginou o mundo da série Mega Man X. E agora ele está ganhando uma versão totalmente offline, sem ser por celular, que era a famosão aí no celular. E está saindo uma versão para PC agora no dia 1º de setembro, que a gente tem aí uma variedade enorme de habilidades para personalizar nosso Mega Man, e em seguida testá-los na ação dos mundos hipotéticos de Mega Man. Esse Mega Man X Dive, ele é como se fosse um caça-níquel de celular, assim, de certo modo, podendo dizer. Ele fez até um sucesso, assim, um certo sucesso. Ele é considerado um jogo gacha, né, aquele joguinho que você vai ganhando itens e tal. Apesar dele ter música maravilhosa e bater momentos de nostalgia, o jogo, sim, é um... o jogo, ele é uma versão bem porquinha mesmo dos jogos do Azulão. Ele está na Steam por R$129,00, ou seja, R$130,00 pila, cara. Isso mesmo, R$130,00 pila. E com essa grana aí, para jogar um Mega Man, Ctrl-C, Ctrl-V, com fazinha nova, digitalizada, e, porra, no nível de celular, está de brincadeira, né, Capcom? É muita grana. Ó, com R$129,00 pila, eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu estava vendo, com R$129,00 pila. Se você não tiver muita grana para comprar esse Mega Man, você pode comprar o Mega Man Legacy Collection, que é os Mega Mans clássicos, por R$50,00 pila. Aquela coletânea da hora, por R$50,00 conto, vem todos os Mega Mans clássicos. Ou, por R$60,00 pila, você pode comprar a coleção do Mega Man X, né, o Mega Man X Legacy Collection, por R$60,00, ou se você estiver pensando em comprar esse X-Dive, só para bater a nostalgia, você pode comprar o Mega Man Legacy Collection, lá, aquele clássico, com todos os, o volume 1 e 2, por R$97,00 conto. Se você for comprar o Mega Man X Legacy Collection 1 e 2, ele sai por R$133,00, alguns reaisinhos a mais, você vai ter o melhor da série X, meu chapa. Então, se tratando de um jogo gacha, onde você ganha itens de bonequinhos, por ter passado e tal, para mim é um jogo muito caro, não é um valor muito aceitável, ainda mais para a gente que é brasileiro. Isso aqui não é o jogo do Mega Man que a gente esperava, né, pô, você podia ter investido isso aí, feito um jogo decente, o Mega Man X faz muito tempo que ele precisa de um jogo da hora, o X. Teve o Mega Man 11 aí, mas agora a gente precisa do Mega Man X, né, mano, que para mim o X é muito mais forte que o comum, apesar que o comum é muito, eu gosto dos dois. Mas o X para mim é mais top, topzera. X4 para mim é o melhor que eu joguei e não tem boca. Porra, é complicado, é um, bem dizer, um joguinho meio que pega trouxa, assim, para quem jogou no celular, né, gastou grana com aquilo lá, agora eles lançaram essa versão aí. É, mas é, é enjoativo porque você tem que ficar rejogando o bagulho, horas e horas com a mesma coisa assim, sabe, só muda um pouquinho a arminha que você vai upar, ou você muda a aparência do bagulho. É uma jogabilidade esquisita pra cacete, não fluida no controle. Eu joguei no controlinho do PC aqui lá que eu comprei, do Daniel, mano, não rolou de jeito nenhum. Então, o Mega Man X Dive, numa promoção, se você quiser meter cara ou versão torrentesca, baixa para você ver se você vai curtir, mano. Não gasta R$129 aqui ainda não. Compra a versão Mega Man X Legacy Collection por R$133,00, ó, o Legacy Collection normal por R$100,00 lá, R$97,00, R$98,00, é muito mais vantagem do que gastar com esse jogo aqui, tá? Então, é isso que eu tinha que falar pra vocês, é complicado, irmão, você pagar R$130,00 num joguinho desse aqui, beleza? Então vai ficando aqui minha opinião sobre o Mega Man X Dive, mano. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo aqui, e vai me dando feedback aí como é que tá o negócio aí. Eu vou tentar mudar esse croma aqui, que bugou tudo aqui, o bagulho aqui no fundo aqui. e eu vou usar o croma aqui verdão, beleza?